Música O nosso tour feminíssima começa hoje aqui pela Fino Trato Na semana passada vocês conheceram um pouquinho a loja E agora nós vamos começar a desvendar o que essa loja tem para nos oferecer Marcele? Tudo bom, Karen? Foi bom, semana passada, não é? Ótimo, adoramos Pois é, e a Marcele separou aqui umas produções, gente, de babá E pasmem, estão todas em liquidação Exatamente E que a gente vai usar muito, não é, Marcele? Porque elas são assim, ó, peças mais atemporais, não é? Com certeza Olha aqui, gente Segura aqui a bolsinha, Marcele O que dizer disso aqui? É um look básico, né? Maravilhoso Um look, uma calça de ofertaria, uma camisetona Aqui a gente até tem ela na versão camisetão mesmo E com as manguinhas dobradas ou amarradinho na frente faz toda a diferença Com um look mais despojado, né? E a camisa listrada é um tem que ter, não é, Marcele? Ela deixa assim a produção super fina, alinhada A gente completou com uma bolsinha gas linda, podemos dar preços Claro Porque eu acho que é interessante as pessoas saberem, não é? Com certeza Essa camisa aqui Essa peça era uma peça de R$298, tá por R$149,00 R$149,00 E esses valores de liquidação é só à vista, Marcele? Ai, gente, dá uma manejadinha Pra fazer alguma coisa, não é? Um joguinho, sempre a gente negocia Pois é Então imaginem assim, ó, gente Que essa camisa, pode usar ela amarrada Tu pode usar ela solta Tu pode usar ela aberta, até com o biquíni por baixo Então tu usa muito, não é? A opção de biquíni por baixo também fica legal, né? Essa calça aqui que é um tem que ter, Marcele? Nossa, calça super básica Essa tem preta e branca, não é? Acabou a preta É, mas ela tem a branca E a branca é maravilhosa É Essa peça aqui, ela tá de R$399,00 por R$198,00 É uma Guess É um super investimento Porque ela é uma calça bem reta Que se tu colocar com blazer branco, tu faz até um termo bacana Olha, o porte dela é sensacional Maravilhosa, isso aqui é uma super dica, hein, gente? E essa é uma bolsa que tu pode carregar na mão Ou tu pode usar ela na alça maior Essa aqui é uma Guess É uma Guess Essa aí tá de R$598,00 por R$298,00 E ela tem muito espaço, muito espaço Essa é uma bolsa que entra inverno e verão Eu adoro no inverno uma bolsa branca É verdade Sabe que eu adoro, eu acho que fica super bonito Ai, vai com tudo, né? Bom, aqui Essa malha aqui Segura aqui pra mim, Marcele Essa malha é incrível Essa malha tu usa agora de noite, na praia Tu usa no inverno, vai direto, ó Pra qualquer lugar Com uma sainha Coringona também Super coringa preta, que é um tem que ter Vamos aos preços Essa peça aqui, vamos ver De R$329,00 por R$179,00 E a sainha de R$299,00 por R$159,00 E olhem que saia linda Duas peças assim, ó Que vão direto pro nosso inverno, não é? Verdade E essa bolsa é maravilhosa, Guess Usável também, né? Um detalhezinho aqui Tu pode tirar o chaveirinho É uma niqueleira Que vem junto, né? Super espaçosa também Essa bolsa aqui De R$739,00 por R$359,00 Isso aqui é super investimento, gente Não é nem compra Isso aqui é um investimento Porque são peças que tu sai usando direto, não é? E tu monta outros looks com elas, não é? Ah, não, tu viu que dá pra jogar entre si, hein? Verdade Não é? Imagina esta aqui com esta calça Nossa, é só um arraso Um branco Um arraso, né? Bom, aqui uma outra produção, Bárbara Que é... Um jeans básico, preço, preço Todo mundo precisa Que todo mundo tem que ter Aquele jeans que veste super bem Bom, Guess dispensa Eu pra mim não tenho jeans que vista melhor do que Guess Com essa bolsinha aqui, ó Super charmosinha E olhem o que é esta regata Vê, né? Com pouca coisa tu consegue tá arrumada Pode sair da noite Mas ou durante o dia também Essa aqui vai do dia e noite, não é? Vai do dia e noite Tu troca a sandália Bota uma sandália autona Vai produção super versátil, né? Direto Quanto? Vamos lá Essa bolsinha é de R$259,00 por R$98,00 R$98,00 R$98,00, gente Essa... A regata Regata de R$2,99 por R$149,00 E a calça de R$279,00 por R$18,00 Dado Eu só, gente? Eu tô adorando Tô adorando tudo isso Eu amo esse vestido Esse vestido é incrível Esse aqui também é um que vai do dia à noite, não é? Vai do dia à noite Sim Ela vem com chaveinho Linda Também Porém ela tem um detalhe na frente furadinho Mas é o mesmo valor, né? Ela é de R$739,00 por R$359,00 E o vestido? O vestido, vamos conferir aqui O vestido tá de R$4,98,00 por R$2,29,00 Muito bom E agora Pra quem vai pra praia Ou quer uma produção mais despojada Pro final de semana Aquele chinelinho maravilhoso De R$29,00 De R$29,00 Que é um M-Officer Tem várias estampas Estampas, não é? Ainda temos algumas gerações Vamos lá Peraí Vou tirar aqui esta Daí a gente separou esse sacão aqui em caramelo Que também é um super investimento Essa bolsa tem uma surpresinha Se tu vira ela Ela é uma bolsa preta Ah, ela é irreversível Não acredito É uma bolsa preta básica Olhem ela virada Se não é pra morrer com essa bolsa Duas em uma Então tem uma caramelo e uma preta De R$759,00 Bárbara Não, o modelo dela é lindo É atemporal A gente usa direto Então esta pessoa que vai sair com esse chinelinho de R$29,00 E essa bolsa maravilhosa Vai botar um shortinho jeans Que é um Demióficer 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 de quanto? Shortinho está por R$89,00 De R$179,00 por R$89,00 E uma camiseta podrinha básica R$59,00 R$59,00 R$59,00? Não Ela quis acabar comigo Vamos mostrar aqui ligeirinho, Marcele As outras possibilidades Segura aqui Olha que legal Daí a gente pensa nessa blusa Com essa calça E essa bolsa branca também Fica demais Dá pra jogar bastante coisa aí Mas muita coisa Essa cinza Vamos lá Com esta mesma calça branca Também fica maravilhosa Então são muitas produções Assim que dá pra fazer Somente com essas testes Dá pra montar uma mala Com certeza Não é? Uma mala com poucas coisas E tu tem muitas produções Não é, Marcele? É verdade Então assim, ó Você é nossa convidada A vir conhecer A Fino Trato A Fino Trato Que por um ano Trabalhou com portas fechadas E agora está querendo abrir as portas Não é? Aqui na Dom Pedro II Em frente ao Visualité Qual é o número, Marcele? Que isso é importante Porque não tem o nome na frente Número 1534 Sala 3 1534 Você aperta ali na campainha Entra com o seu carro Com toda a segurança Porque tem grade E vem aqui na loja Pra se deliciar Com essas produções da Marcele Obrigada por hoje Semana que vem Eu quero mais Obrigada a eu Obrigada a eu